Isso é o Vaqueiro Samarola em Carvalho, nome das G10 promoções Vaquejada É um esporte nota, mil tem mulherada Cachaça pra onde o vaqueiro tomar Coca com pitu pras vaqueirinhas embrazar Tem swing, pesado, alçom de paredão Forró a noite inteira, é muita ostentação Um conselho ludo, fala meu rapaz, ser casada é primeira Mas vaquejada é bom demais, ser casada é primeira Ter mulher é bom demais, mas vaquejada Se não tá entendendo, vai quejada se não tá entendendo Ser casada é primeira, ter mulher é bom demais, mas vaquejada Se não tá entendendo, vai quejada se não tá entendendo Vaquejada se não tá entendendo O caba tem vinte mulher e ninguém fica sabendo E pra cantar comigo, meu parceiro, Vítio Fernandes Chega aí pro Vígero, meu parceiro, São Barulho e Carvalho Vaquejada É um esporte nota, mil tem mulherada E cachaça pra onde o vaqueiro tomar Coca com pitu pras vaqueirinhas embrazar Tem sorrigo pesado, ao som do paredão Forró a noite inteira, é muita ostentação Um conselho ludo, eu falo meu rapaz, ser casada é primeira Mas vaquejada é bom demais, ser casada é primeira Ter mulher é bom demais, mas vaquejada Você não tá entendendo, vai quejada Você não tá entendendo Ser casada é primeira Ter mulher é bom demais, mas vaquejada Você não tá entendendo, vai quejada Você não tá entendendo O caba tem vinte mulher e ninguém fica sabendo Falou meu parceiro, São Barulho e Carvalho Tão junto Falou meu amigo, Vítio Fernandes Tamo junto, misturado